Tu tá no toque hein Tô num bailão pensando em você Imaginei você aqui comigo Mó sonzão, altão Suas amiga e meus amigos Mó sonzão, altão Suas amiga e meus amigos Tu tá no toque hein Em frente ao paredão Na máxima na minha moto invisível Em frente ao paredão Na máxima na minha moto invisível Você não toque, eu na garupa Só te empurrando o peito Você não toque, eu na garupa Só te empurrando o peito Você não toque, eu na garupa Só te empurrando o peito Apertando seu peitinho Muzinando pros amigos Apertando seu peitinho Muzinando pros amigos Tô num bailão pensando em você Imaginei você aqui comigo Mó sonzão, altão Suas amiga e meus amigos Mó sonzão, altão Suas amiga e meus amigos Tu tá no toque hein Mó sonzão, altão Em frente ao paredão Na máxima na minha moto invisível Em frente ao paredão Na máxima na minha moto invisível Você não toque, eu na garupa Só te empurrando o peito Você não toque, eu na garupa Só te empurrando o peito Você não toque, eu na garupa Só te empurrando o peito Apertando seu peitinho Muzinando pros amigos Apertando seu peitinho Muzinando pros amigos E aí, DJ Felipe, original Diretamente de Massa Cê tá ligado? DJ Felipe, né? Fazendo um barulho da lera Tô num bailão pensando em você Imaginei você aqui comigo Mó sonzão, altão Suas amiga e meus amigos Mó sonzão, altão Suas amiga e meus amigos Tu tá no toque hein Em frente ao paredão Na máxima na minha moto invisível Em frente ao paredão Na máxima na minha moto invisível Você não toque, eu na garupa Só te empurrando o peito Você não toque, eu na garupa Só te empurrando o peito Apertando seu peitinho Muzinando pros amigos Apertando seu peitinho Muzinando pros amigos Todo bailão pensando em você Imaginei você aqui comigo Mó sonzão, altão, suas amigas e meus amigos Mó sonzão, altão, suas amigas e meus amigos Tu tá no toque, hein? Em frente ao paredão, na máxima da minha moto invisível Em frente ao paredão, na máxima da minha moto invisível Você no toque, eu na garupa só te empurrando pinto Você no toque, eu na garupa só te empurrando pinto Você no toque, eu na garupa só te empurrando pinto Apertando seu peitinho, buzinando pros amigos Apertando seu peitinho, buzinando pros amigos